E aí galera, vou compartilhar aqui uma pequena correçãozinha que talvez ajude quem está passando pelo mesmo problema Recentemente, um tempo atrás, eu percebi que no meu GTA aqui, quando eu coloco essas armas pelo corpo Que eu escolho aquela modificação Outfit para colocar armas pelo corpo Em determinado momento, como vocês já viram aí, ela começa a ficar desaparecendo Conforme gira a câmera, ela aparece e desaparece, aparece e desaparece Eu procurei tentar saber o que é que estava causando Caso você tenha esse mesmo problema, de ficar piscando a arma Eu vou mostrar para vocês o que pode ser aí no seu GTA Mas estranhamente, quando eu estou aqui no deserto, a arma não desaparece quando eu giro a câmera Estranhamente, exatamente aqui na área do aeroporto abandonado, não desaparece Mas se eu passar aqui um pouquinho, sair fora um pouquinho dessa área abandonada aqui Por exemplo, aqui do outro lado desse rio Aí já Começa a Deixa eu, peraí Deixa eu ver se aqui já começa a piscar Não Era mais para cima Mas tem, mas tem locais aqui que vai ficar piscando aqui É estranhamente aqui Tem uns lugares aqui que não pisca, né Mas Vai ter outros que ficam piscando sim Eu não sei o porquê, mas eu procurei Saber E eu achei aqui no meu GTA o que o causador Olha, já desaparece Voando mesmo, ele já desaparece Olha aí Aqui já começa a piscar, está vendo? Dependendo de onde estiver a câmera posicionada Olha já Fica piscando Tá Então No meu caso aqui, ó Eu vou sair do jogo Num vídeo eu havia compartilhado aqui Uma modificação de carros funcionais, né Neste vídeo aqui, ó É, como ter volante girando Tudo Eu deixei aqui uns arquivos Neste vídeo aqui eu ensino como vocês podem estar adicionando modificações E uma dessas modificações se chama aqui, ó Veículos Function Tá No meu GTA que eu instalei Do mesmo esquema lá que eu havia ensinado no vídeo Tá aqui, ó Mod de carros funcionais E ele tá aqui, ó Veículos Function Vocês podem ver se você tem dentro do GTA de vocês Este mod O meu eu instalo tudo pelo mod Loader mesmo Como vocês viram E, ó O tamanho dele é de 415 MB Eu desativo ele Eu criei uma nova pasta aqui, ó Só pra desativar esse veículo Functions E quando eu inicio o jogo Tá É o mesmo É o mesmo jogo aqui, ó Volta ao normal É só isso Só isso O causador desse negócio Eu dei uma pesquisada inicialmente no Google, né Sobre esse bugzinho aí Esse errozinho Conflito Não sei se é conflito com o arquivo Outfit Provavelmente Mesmo utilizando o Outfit É... É o Outfit Mais o Outfit Fix Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Ó Tem um Outfit, ó Os três aí Eu tenho os três, né Mesmo utilizando os três Fica piscando aí E agora eu posso testar com vocês aqui, ó Pra vocês verem que Que já para essas piscadas aí Em qualquer parte do cenário É só ali mesmo No meio ali da área do aeroporto ali Em volta ali Que não fica piscando Eu não sei o porquê Nem procurei saber também, né Mas aqui é uma solução rápida Pra quem procura tentar resolver Essa piscada aí Porque me incomoda Quero demonstrar a arma Não posso nem sair correndo com a arma Pois Fica aparecendo aí, ó Olha aí Agora eu posso Ficar Colocando aqui a As armas pelo corpo, ó Que não vai ficar Piscando, né Tá? Aqui, olha aí Eu posso girar a câmera, ó Tá vendo? As armas não somem Se eu for pra outro local do mapa Nem lá na praia Onde eu estava também Não Não some, ó Tá vendo? Não pisca Se eu der o load game Aqui, igual eu faço também Pode, você pode testar de qualquer jeito aí Que não vai ficar piscando O problema estava Na Naquele Arquivo Vehicle Functions, tá? Era ele que estava Embananando Tudo aqui, ó Beleza, então galera Um vídeo rapidinho aí Pra quem tiver Com essa Olha aí, ó Já nem pisca, ó Olha aí Já resolveu Remove o veículo Functions Lá, ó E já era Beleza, então galera O problema é que vai tirar alguns Algumas funções especiais Dos veículos, né Meu GTA tá original Aqui, ó Tem aquele negócio lá Deixa eu ver Eu acho que é o Tira uma função especial Do veículo Deixa eu ver Ah não Esse aqui tá funcionando Ali, ó A abertura de entrada de ar Eu pensava que era o veículo Functions Tá, mas qualquer coisa Você vê lá aí No site da Mixmod Pra ver as configurações O que ele faz, ó Continuando de boa Então Fui Tira 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 Obrigado.